Olá pessoal, o vídeo hoje é ao avesso, ou seja, tirando a maquiagem. Tudo isso aqui, todas as más, devem ser retirada com três produtos. Primeiro, a maquiagem da alfome, muito bom, eu recomendo, sejam o Solutions Cream, que é a limpeza, para tirar toda a roupa da pele. E por último, o Solution Cream Esfoliante, muito refrescante. Quem gostou, dá um joinha e se inscreve aqui no meu canal. Um beijo, saúde e paz. Partiu, a oferece da maquiagem, tudo bem. E aí Táchir a minha vez Tch, 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 tch Agora eu tô no olho, ó O que é isso? Agora que eu tirei a maquiagem, vou molhar um pouquinho. Agora que eu tirei a maquiagem, vou molhar um pouquinho. Tirando toda essa sujeira velha morta do rosto. E aí? Ah, sim. E aí? E aí? Que bom! a minha graça a minha graça a minha graça não é a fara Bom, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer o passo. Tem um cheirinho de pipinho, eu acho que a composição dele tem um pipinho assim, ó. Vamos abrir as células mortas, né? Vamos lá. Boom. Ai. Quem gostou, dá um joinha e se inscreve aqui no meu canal. Beijo, saúde e paz.